Olá, família! Evangelizar nossa missão. Que alegria podermos estar juntos neste dia, rezando o quarto dia da novena de São Padre Pio. Hoje, de uma forma especial, nós vamos rever e meditar uma linda passagem da vida de São Padre Pio. Quando ele dá o seu sim à Santa Igreja e se torna um sacerdote, aquilo que ele aspirou desde quando ele nasceu, um dia se tornar sacerdote. E que nós possamos aproveitar esse quarto dia dessa novena e também agradecer ao Senhor pela vocação que ele nos deu, seja ela qual for, mas que nós possamos aprender a amá-la, como São Padre Pio amou a sua vocação de sacerdote. Peçamos isso ao Pai nesse dia, que nos ajude a amar a nossa vocação, que hoje estamos vivendo e que nos foi concedida pelo Pai. Que possamos fazer da nossa vocação o nosso altar de sacrifício e de amor. Amém? Então vamos à história de São Padre Pio. Apesar da saúde debilitada, Padre Pio iniciou a preparação ao sacerdócio, cursando teologia. Durante os anos de formação e estudos, e mesmo depois, Padre Pio voltou com motivos de saúde várias vezes à sua terra natal, Pietriusina, onde sua mãe e os demais familiares o tratavam com muito carinho. Aspirando ser quanto antes ordenado sacerdote, solicitou aos seus superiores que o admitissem à ordenação presbiteral. Foi prontamente atendido. E em 10 de agosto de 1910, na presença de sua mãe e de um irmão, tornou-se sacerdote de Cristo. Seu pai não estava presente, pois mais uma vez emigrara para a América em busca de recursos financeiros para a família. quatro dias depois, quatro dias depois, na igreja de Santa Ana, em Pietriusina, onde fora batizado e crismado, Padre Pio celebrou a sua primeira missa. linda isso, não é, meu irmão, minha irmã? E eu posso fechar os olhos e imaginar a emoção de São Padre Pio ao celebrar a sua primeira missa, ao celebrar a sua primeira Eucaristia. Aquilo que era a vida dele, era um dia ser sacerdote. A vocação dele. E ele estava ali, celebrando sua primeira missa. Que alegria! Eu imagino como o coração de São Padre Pio estava. É como nós, que dentro da nossa vocação, seja de matrimônio, seja, é bem, a sua vocação que você é, quando você faz uma coisa, e essa coisa dá certo. Como você fica feliz dentro da sua vocação? A de Padre Pio deve ter sido muito maior, porque ele estava realizando aquele desejo que ele, desde pequenininho, o Senhor tinha colocado no coraçãozinho dele. Muito linda, muito linda, essa, essa parte da nossa novena, não é mesmo? vamos refletir com o Padre Pio, uma linda oração, que você possa colocar essa oração no seu coração, gravar ela no seu coração, para que você não esqueça mais. assim orou, Padre Pio, vamos refletir com o Padre Pio, vamos refletir com o Padre Pio, vamos refletir com o Padre Pio, o Padre Pio, o Padre Pio, peço-te que eu possa ser, para ti, um sacerdote santo e uma vítima perfeita. coloque isso, essa oração, dentro do seu contexto atual, dentro daquilo que o Senhor te chamou a ser, dentro da sua vocação, que você possa ser, dentro da sua vocação, um santo e uma vítima perfeita dos planos do Senhor, para você, para a tua casa, para a sua família, para o seu ser interior, para que o seu exterior possa transcendir em luz aos irmãos que estão à sua volta. Vamos ouvir agora o que João Paulo II fala sobre Padre Pio nessa data. Que o exemplo de Padre Pio anime os sacerdotes a realizar com alegria e assiduidade o Ministério da Penitência, Ministério da Confissão Sacramental, que foi uma das características marcantes de sua missão sacerdotal e que atraía numerosa multidão de fiéis ao Convento de São Giovano Retondo. Rezemos agora com Padre Pio. Fica comigo, Senhor, para que eu tenha fé em ti. Fica comigo, Senhor, porque embora meu espírito seja tão pobre, quero que ele seja um ninho de amor, um lugar onde encontres consolo. Ó Jesus, que disseste, pedi e vos terá dado. Procurai e encontrarei. Batei e a porta vos será aberta. Passagem de Lucas, capítulo 11, versos 9. Eu bato, busco e peço a graça. E agora, meu irmão, silencia o seu coração e fala para Deus a graça que você tanto deseja alcançar nessa novena. e que essa graça que você tanto deseja seja para te levar para mais próximo do Pai, te levar a ter uma intimidade maior com Deus. oração final ou melhor, vamos antes rezar como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. oração final. Senhor Jesus, cheio de misericórdia e bondade, que amais a todos e entregastes vossa vida para a salvação da humanidade. Concedei-me que, por intercessão de Padre Pio, a graça de amar a cada dia mais a vós e aos meus irmãos, especialmente os mais necessitados. Concedei-me ainda, com benevolência, a graça de que mais preciso neste momento. que você possa, neste momento, meu irmão, minha irmã, falar em voz alta para que os seus ouvidos ouçam e o seu coração receba a graça que você tanto deseja, que você anteriormente já tinha pedido. Repita agora com sua voz alta, para que os seus ouvidos ouçam bem aquilo que você está pedindo e que o Padre Pio possa levar essa graça que você tanto almeja até Jesus e Jesus trabalhar nela e trazer ela de volta para você. mas que seja com essa graça uma forma de você bem dizer e honrar cada vez mais o nome santo de Jesus. Amém? Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Temos um compromisso amanhã meu irmão e minha irmã. Amanhã vamos meditar no quinto dia da nossa novema. que o Senhor te abençoe que o Senhor te guarde que o Senhor te defenda que o Senhor coloque ao vosso redor os teus santos anjos e vos guarde de todo o mal de toda a cilada do inimigo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.